Eu falo por experiência de 16 anos, que é muito comum você encontrar um psicotor que coloca muito mais peixe. E aí depois ele reclama, olha só, interessante né? Depois ele vai reclamar que o peixe dele não está crescendo. Depois ele vai reclamar que morreu peixe demais. Aí eu pergunto pra ele, ou eu pergunto pra você, a gente está conversando assim, quantas vezes eu já cheguei no local, o pessoal me ligar e fala, o peixe está morrendo, eu preciso que você venha aqui. Beleza, a gente combina, eu vou lá atender. Eu chego lá, o normal vai ser um tanque de 600 metros quadrados, um tanquinho de 600 metros quadrados, dificilmente assim, quando dá um pepino engraçado, dificilmente acontece menos do que isso. Então assim, dá um tanquinho de 600 metros quadrados, o produtor coloca lá 600 metros quadrados. Se a gente estivesse falando de o que mais tem, ou é um tambacu, ou é uma tambatinga, ou é uma patinga. E aí chega lá nesse tanque de 600 metros quadrados, um tanque com uma baixíssima renovação de água, água saindo por cima, esse é o caso clássico. E ele ter colocado lá 5 mil caranhas lá dentro. Ele ter colocado 5 mil caranhas lá dentro, e aí fala assim, nossa, meus peixes estão morrendo, tem dois anos que esse peixe está aqui e ele não cresce, está com um palmo, e as medidas também são as melhores possíveis, ele está com um palmo. Um palmo meu vai dar 24 centímetros, alguma coisa assim. Tem gente que tem a mão que parece mais uma pá, vai dar uns 28, 30 centímetros. Tem pessoas com a mãozinha menorzinha que vai dar aí uns 21 centímetros, 20 centímetros, mas enfim. Ó, eu coloquei 5 mil caranhas aqui nesse tanque, mas elas não estão crescendo. Tem dois anos e elas estão do tamanho de um palmo, elas estão com um palmo. E aí a gente começa a conversar com o produtor. Olha só, Essa renovação de água do senhor aqui, ela não é suficiente para a gente ter essa quantidade de peixe aqui dentro. Ah, mas o produtor de... O cara que me vendeu os alevinhos falou que cabe. Caber, cabe. Caber sempre vai caber. Caber, inclusive, você poderia colocar aí 50 mil caranhas aí que caber, cabe. Só que se ela vai desenvolver, não vai nunca. Não vai nunca desenvolver. Primeiro, porque não tem renovação de água o suficiente. Segundo, porque o senhor não faz um manejo alimentar bacana. Terceiro, porque realmente está ultrapassado a densidade de estocagem aí dentro.